Os nossos cães já estão aqui, porque o adestramento canino é uma prática fundamental para garantir uma convivência harmoniosa entre os cães e seus tutores, além de promover o bem-estar e a segurança do animal. Trata-se de um processo de ensino e treinamento que visa moldar o comportamento do cão por meio de técnicas e métodos específicos. Para entendermos mais sobre esse assunto, estamos recebendo a Maria Lopes, especialista em adestramento e comportamento canino. Boa tarde, Maria e a equipe, que é a querida Luana. Sejam bem-vindos todos vocês ao Pode Entrar. Para mim é uma honra estar recebendo tantos cães e podia estar mais cheio ainda. Eu amo demais. E quem está em casa, então, nem se fala. E ela já está aqui nas orientações, dizendo senta, senta. Então, Maria, bem-vinda. Muita gente nem sabe que aqui nós encontramos adestradores em Teresina. Sim, muita gente não tem esse conhecimento. Inclusive, a gente já está bem mais evoluído, tanto adestradores como especialista em comportamento canino, que é o que a gente chama de psicologia canina. Muito bom. E aí, quais são os benefícios do treinamento, de obediência para cães e seus tutores? Porque não é só para o cão, tem para o tutor também, não é? Eduardo, pode registrar para a gente mostrar no nosso Instagram, que está demais, viu? Sim, é muito importante, porque essa parte da psicologia canina, ela trabalha tanto o cão como o tutor. Então, o tutor vai saber ver quando o cão está precisando de algumas correções e também vai evitar os problemas comportamentais. Como é que a gente pode estar em casa? Ensinar o meu cão a responder aos comandos básicos, como você estava falando agora. Seta, fica, vem. Pronto. É muito fácil a gente ensinar qualquer comando para qualquer cão, independente de idade. Quanto mais novo, a gente começar a ensinar, melhor. Mas o que é que torna eficiente? É quando eu faço condicionamento com ele. Por exemplo, eu ensino o cão a sentar em cinco minutos. Vai funcionar no mesmo dia? Não. Porque todo dia eu tenho que tirar o tempo. Exatamente. Os cães precisam serem condicionados a esse comportamento. Então, eu ensino o meu cão o comando e vou condicionar ele todos os dias. Eu tenho que ter aquele treinamento com ele para que ele possa estar entendendo o comando. Ela estava cheirando aqui e ficou chateada. Vamos apresentar primeiro todas as beldades. Aqui nós temos a... Malibu. Malibu, gente. Foca na Malibu. Ela é de uma raça que eu não conhecia. Eu até perguntei se era Peach. Não é uma Peach. Ela é uma Malibu. Me fala dessa raça que é muito fofa, masinha. A Malibu, ela é uma American Bully Pocket. Eu posso pegar nela? Pode sim. Ela vai me morder. Não, vai não. É uma American Bully Pocket. Ela é uma raça exótica. Sim. Ela não é uma raça comum, porque tem uma American Bully comum. Ela já é diferenciada, porque é como se ela fosse uma miniatura. Sim. Então, ela é uma raça mais exótica. Olha que fofura. Olha o olho dela. É da cor do olho da tia Mônica, né? Mas você é muito degocinha, né? Você tem essa cara assim de malvada, de brava. Mas é muito degosa, né? Eu fico até com medo, mas só que ela diz que ela é muito... Olha que fofa. Ela não é. Você gosta da titia, né? Meu amor. Você gostou, né? E aí, essa fofura toda, já é do perfil mesmo da raça? Ou é que ela come bem mesmo? Não, é do perfil da raça mesmo. A gente não pode deixar, nem um cão, você pode deixar ele engordar muito. Qual é a personalidade dela? Ela tem um temperamento bem simples. Ela, assim, às vezes ela... Depende. Como assim? Com criança ela pode conviver? Pode. Inclusive, na casa dela tem um bebê de um ano. E ela convive muito bem desde quando o bebê nasceu. Que coisa fofa. Ela tem a irmãzinha humana dela. A irmã humana, que tudo. E tem uma tia humana aqui, viu? Te amo, tá? Coisa fofa. Aí, agora aqui ao lado, a gente tem essa beldade. O Otto. É, o Otto. Lá no meu condomínio, eu vejo muito o Floquinho lá, que é a mesma raça. Eles também são cães... É um Golden Retriever. Menina, eu vi o da Stefania, que é a nossa apresentadora aqui do Bom Dia, ou do Bom Demais. Ela simplesmente, o filho dela subiu dele pra poder subir nas coisas. Você viu, né? Que coisa fofa. A gente também trabalha com os cães dela. Como é o nome dele? É o Otto. Otto, vem cá, Catiti. Otto, você é muito fofo. Senta, Otto. Senta, Otto. Pode pegar, pode dar vantagem com ele. Bota a patinha aqui na titia. Senta, Otto. Mas você é muito fofinho. Meu Deus do céu. E aí, o Otto, como eu vi que ele é super, assim, amoroso, carinhoso. Ele fala que ele vai ali na amiga e ela nada, né? Assim, às vezes a gente se engana. Porque o Golden Retriever, apesar de ser sempre da... Todos da mesma raça, as pessoas acham que todos são dóceis e tudo. O Otto é realmente dócil, ele é um amor com criança, com a família dele. Mas, às vezes, também, quando ele tá incomodado com alguma coisa, ele chega a rosnar, né? Pra outros cães ou pessoas. É porque, no caso, agora ele tá querendo que ela brinque com ele e ela não quer. Tudo no momento de cada, igual os seres humanos, né? Às vezes eu quero brincar aqui com o Gaete e ele não quer. E fica chateado comigo e aí, né, fazer o quê? Eu tenho que respeitar o momento do Gaete, né, Gaete? Senão ele me mandou uma lição de moral 3 horas da manhã no WhatsApp, né? Olha aí que fofura, gente. Muito lindo o Otto. Aí, a gente tem aqui essa outra beldade. É um shih tzu, não? É, o Louie. É um shih tzu. Já é um idosinho de 10 anos. Olha aqui, o Louie. É o shih tzu, né? É um shih tzu. É, ele tá portado. É um shih tzu. Olha ali pras pessoas, meu amor, olha. Olha ali pro público que tanto te esperou. Aqui já é dengoso até demais. Eu tô vendo, gente, do céu. Isso é muito dengocinho, né, pai? Até porque os idosos são dengocinhos também, né? Nem todos, né? Mas são. Olha o dentinho dele. Aqui. É tortinho, dentinho dele. Tortinho, meu amor. Você é muita fofura. Olha, se a Baby Livia te encontrasse, não ia sobrar nada de você, porque ela ia apertar tanto. E aí me fala da personalidade dele. Pronto, como você tá falando de criança, né? Cadê a Eduarda? O Louie, ele é alucinado por criança. Se ele vê uma criança, a criança pode puxar ele, sentar em cima dele. Ele é apaixonado por criança. Faz de boa. Então, essa é uma raça muito boa pra você já ter com criança em casa também. Olha aí, que fofura, né? Pra quem quer um cão realmente de companhia. Olha aí, aqui a foto com o Ludi. E a gente tem aqui... O Spitz. O Spitz alemão, era isso que eu ia falar. O Spitz. Olha ali pro titio Eduardo. Aqui, amor, ó. Não fique olhando, não. Olha ali pra foto, ó. Um, dois, três e... Sorrindo. Que fofura. Aí, pode ir falando aí do... Esse é o Louie. Aqui é o Spitz alemão. Vem cá. É o Bento. O Bento, por mais que você... É o menor de todos, mas é o mais que... Sapeca. É, é o mais sapeca. Vem cá, Bento. Não é todo mundo que ele deixa pegar. Vixe, gostou de mim, né? Que bom. Quando ele tá contor dele, ele late pra todo mundo, late pra outros cães. Então, a gente tá fazendo esse trabalho com ele de socialização. Olha só. Que ele consiga socializar com os outros. Olha aqui, tira aqui, Eduarda. Tranquilamente. E aí, assim, cada raça tem um período, ou todos tem pra adestrar, é o mesmo período. Ó, gostou do carinho, né? Muito carinho que a titia tem pra você, viu? Olha lá, olha que fofura. Independente de raça, você pode... Quanto mais cedo você iniciar o adestramento e comportamento, o trabalho de comportamento com o seu cão, melhor. Esse é o das madames, né? Inclusive. As pessoas perguntam. Ah, meu cão já tem tantos anos, será que a gente ainda consegue? Consegue. Independente de idade, se ele for idosinho ou não. Claro que o idoso, a gente vai ter um cuidado a mais, né? Sim. Se ele tiver um certo tipo de comportamento, de não ser sociável, essas coisas. Olha só. Quanto mais cedo você começar o trabalho de comportamento, melhor com o seu cão. E assim, Maria, eu fiquei sabendo também que essa questão do adestramento não é só para a questão do comportamento em si, mas que tem muitos benefícios aí pro animal pra acabar com o estresse, com muitas coisas, né? Exatamente. Porque a gente evita muitos problemas de comportamento. Por exemplo, o Bento. O Bento é um cão de apartamento. Você se incomoda sentar aqui no chão? Você não pode sentar todo mundo aqui, né? Vamos. É melhor. Gat, traz aí o seu. Olha aí. Gat, tá aí. Tá faltando na sua vida um cãozinho. Boa tarde, né? Vamos sentar aqui todo mundo. Vem, meu filho. Vem aqui. Vem cá, tietinha. Bora. Todo mundo essa entrevista aqui maravilhosa. Vem cá. Ei, Bento, eu sei que você ama a tia Maria, mas agora você vai ficar com a mamãezinha aqui, tá? Pronto. Senta, amor. Isso, alto. Senta aí. Senta, amor. Senta, amor. Senta. Às vezes quando não tá afim, né? O Bento já não quer que nem o outro cachorro fique perdendo. Mas é porque todo mundo te quer também, mulher. Pelo amor de Deus. Pegou a escola da minha filha. Olha, eu cheguei na escola da minha filha pra deixar ela. E aí tava lá os meninos todos, né? É desse jeito aqui. Todos os bebês. E aí que chegou lá, tem a tia Dani e tem a tia Kelly. Aí a tia Dani me contando. Os meninos brigando pra ir pro braço da tia Dani. Aí tá todo mundo querendo você. É, assim, gente. Quando eles estão comigo, eles ficam nessa coisa. Eles ficam sempre disputando o meu braço e tudo. Se eu pego no colo, aí eles fazem filha que eu tenho que pegar um de cada vez. Mas o que é que a gente ensina? Pra que eles possam esperar e respeitar o espaço do outro. Por exemplo, o Bento, ele tá aqui no seu colo. Se você quiser se aproximar, ele vai querer morder ele. Por quê? Aí você, que é a tutora, você não permite esse comportamento. Olha, não é assim, paizinho? Exatamente. O seu irmãozinho tá querendo, o seu amiguinho tá... Então, assim, o Bento, como eu tava falando, o Bento é um cão de apartamento. O pai dele viaja muito. Então, quando o pai dele precisa ter uma saída breve e tudo, ele faz muito escândalo na casa dele. Então, a gente já faz esse trabalho, que é a questão de... O problema comportamental que ele tem é a ansiedade por separação. Quando o tutor dele tá com ele, ele leva ele pra todo lugar. Se ele vai ao banheiro, ele vai junto e tudo. E a gente vai ensinando o tutor que nem sempre, quando você tá em casa, você deixa o cãozinho pra todo lugar com você. Porque quando você sai, ele vai ter esse problema de comportamento, quando ele fica estressado, latindo, que chega a incomodar os vizinhos e tudo. E aí é onde a gente faz o trabalho, tanto com o tutor, principalmente com o tutor. Por quê? Porque quando o profissional de adestramento sai da casa do tutor, se o tutor não participar e não criar um vínculo correto com o seu cão, ele não vai obedecer a ele. É, acredito. E é isso. Então, assim, pra quem quiser conhecer mais do seu trabalho, né, e também levar o seu cão para adestrar, né, pra tirar alguma dúvida. Vamos falar das redes sociais e o contato, que já está no vídeo, mas é bom a gente reforçar, convidando a todos. Se tiver algum evento, também, alguma programação especial, pode enfatizar. Sim, nós temos uma escolinha, nós temos uma escolinha pra cães, que a gente recebe desde o filhote, que tem a educação do filhote, até os cães adultos, independente de raça e idade. Então, a gente faz todo esse trabalho. O nosso espaço chama-se Espaço Pet T-H-E. Olha aí, gente, já segue pra você tirar todas as dúvidas. Espaço Pet T-H-E. Qual é a orientação? Porque você falou de tudo um pouco e aqui tem algumas raças que dão super certo com criança, como o Shih Tzu, por exemplo, né? Mas qual é as outras raças que você pode estar indicando? Olha, assim, qualquer cão que não seja cães que foram feitos pra cão de guarda é uma ótima companhia pra criança. Por exemplo, o Golden pode ser um forte grande, pode ser um forte pequeno. A gente só tem que lembrar de, antes que você escolha um cão, você vá pesquisar e ler sobre as características da raça dele, pra que que ele serve. Porque, por exemplo, esse aqui, ele se dá bem com criança? Dá, mas não tanto quanto o Shih Tzu, quanto o Golden, entendeu? Então, antes de você dar o pet pra sua filhinha, você vai lá, você pesquisa sobre as raças, você vai ver as características, pra que que ele foi feito, o que é que ele precisa ter uma qualidade de vida junto com você, pra que ele possa, vocês possam ter uma convivência harmoniosa dentro de casa. Pra depois o pet não virar um problema e você não conseguir mais lidar com ele. Gente, é igual a convivência com seres humanos, né? Tem que ser do mesmo jeito. Parecido, parecido, porque o que a gente fala, assim, uma coisa que a gente pode tirar uma dúvida na questão, porque as pessoas falam humanização dos cães. Isso não é legal pra eles, por quê? Porque a gente tem que deixar o cão viver como cão, entendeu? Não, no espaço deles à vontade. Por exemplo, esse aqui é meu filho, mas é meu filho canino. Então, ah, porque ele foi banhar hoje, mas ele quer ir brincar lá fora, eu não vou deixar, porque ele vai sujar. Você tá sendo egoísta com o seu cão, você tem que deixar o cão ser um pouquinho livre também, ele precisa pisar em areia, pisar em grama, fazer passeio. É igual o mandilmano também, porque até o mandilmano que é egoísta, eu conheço várias que não querem que a criança se suje, não querem... Eu recebo cães... Fica mentindo pras crianças, pra não dar um lazer pra criança, pelo amor de Deus. Eu recebo cães que o tutor diz, ah, porque ele não pode se sujar. Eu disse, não, então eu não tenho como receber, porque eu vou deixar ele ser feliz. Ele precisa disso, é igual a criança, ela precisa se sujar. Até porque eles têm que ganhar anticorpos, né, pai? Então a gente tem que, realmente, quando você quer um cão, é um compromisso, você tem que lembrar, é um compromisso que você tem que assumir com o seu pet. Então ele vai ter muitas necessidades que, além da boa comida, do veterinário, sempre a veterinário, uma vacina, uma boa casa, uma boa cama, mas independente disso, ele vai precisar de você pra tudo, pra fazer um passeio. Até o passeio a gente tem que treinar com o cão, ensinar ele a fazer um passeio de qualidade, pra que a gente não fique estressado, né? Por mim, eu passaria aqui a tarde inteira, porque tá tão bom. Vai ser um programa só de pets, viu, Gretchen? A próxima você já faz dessa forma. Mas eu quero agradecer o carinho de vocês, a presença. Nós que agradecemos. Arrasaram aqui nas dicas e você que tiver mais dúvidas, vai ver nas nossas redes sociais.